Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Eu comprei foi o melhor, tá botei da cor na minha blusa Estou andando dia e noite com ele na favela Eu já marquei até o horário que eles passam aqui na rua Eu tô com um pentão de quarenta, vou guardar tudinho pra ela Mas se eles tentam, eu vou aplicar Eu vou aplicar, é duas pentadas de uma gru Eles vão recuar, vão recuar e se revistar Vai escutar de ponto, truque de G3, 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 G3 Aqueles não vão entrar, da barrigada não vai passar É o bloco do CV, toda vez Toda vez que nós tá de cantinho De bolete, de pistola e de radinho Dois do bataca, oi na branquela Cusco azul, vão botar na favela Diz que é plantão de cinderela Na madrugada nós pra ficar cheio de peça Vai dar seis horas, eles não vão botar Toda vez, toda vez que nós tá de cantinho De bolete, de pistola e de radinho Dois do bataca, oi na branquela Cusco azul, vão botar na favela Diz que é plantão de cinderela Na madrugada nós pra ficar cheio de peça Vai dar seis horas, eles não vão botar Vai dar seis horas, eles não vão botar Vai dar seis horas, eles não vão botar Tá ligado, tá ligado Toda vez que nós tá de cantinho De bolete, de pistola e de radinho Dois do bataca, oi na branquela Cusco azul, vão botar na favela Diz que é plantão de cinderela Na madrugada nós pra ficar cheio de peça Vai dar seis horas, eles não vão botar Toda vez Diz que é plantão de cinderela Diz que é plantão de cinderela Diz que é plantão de cinderela